Fala, torcedor! Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você assistirá este vídeo, mas passando por aqui para dizer que o esporte novamente terá algumas mudanças drásticas no time rubro-negro. Assim como eu soltei na semana passada, se eu não me engano, a informação sobre que o Denis poderia possivelmente assumir a vaga do Renan. Eu achei que isso não poderia acontecer, mas aconteceu. Nós iremos debater também sobre essas mudanças que podem ocorrer no time do esporte contra a equipe do Criciúma na Ilha do Retiro, partida às 8h45 da noite, tá certo? Nós iremos debater sobre tudo isso neste vídeo após a vinheta. Bom, torcedor! Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse anteriormente aqui, não sei em que momento você está assistindo este vídeo, mas começando para dizer que o esporte possivelmente terá mudanças drásticas no seu time, mudanças que irão até, podem surpreender a torcida que estará na Ilha do Retiro e todo mundo que acompanhará da sua casa aí, do seu conforto, enfim, ou de qualquer lugar, de um barzinho, de qualquer ambiente, de qualquer recinto, podemos dizer assim, certo? O esporte tem mudanças já confirmadas, alguma mudança, uma dessas mudanças, na verdade duas, podem até comprometer defensivamente o time rubro-negro, com todo respeito aos atletas que irão atuar, obviamente, mas estou trazendo este ponto aqui por conta da instabilidade, podemos dizer assim, dessa dupla, que quando atuou junto não conseguiu colaborar e não conseguiu ajudar tanto a equipe rubro-negra, mas o ponto que eu quero debater e quero trocar aqui para vocês é que, além da mudança do gol que continua, o Denis, ao que parece, se firmou no time titular, dessa vez fez a primeira partida e espero que faça a segunda também, porque da última vez ele atuou apenas em um jogo e acabou saindo da equipe, mas veremos como essa equipe rubro-negra irá se comportar no decorrer aí da competição, no caso da Série B. Mas o ponto que eu quero trocar aqui sobre substituição, sobre mudança, sobre o que pode acontecer nessa equipe do esporte, primeiro, primeiro nós vamos debater um ponto aqui, há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade que o Diego Souza estreie, tá? Já falei isso até no vídeo de ontem, aqui no canal Monte Forte, eu acho que é o segundo vídeo de ontem, eu trouxe essa questão, trouxe esse, como é que a gente pode dizer, os argumentos que apresentam uma base realmente, um alicerce, subsídios, né, confirmam, informações confirmam, na verdade, melhor dizendo, a possível reestrela do Diego Souza contra o Criciúma, e então teremos primeiro essa novidade. Além disso, o que nós vamos debater aqui, e acho que é o principal problema da equipe rubro-negra, são os desfalques, né? O Rosales, o Roberto Rosales, que atuou até ontem na lateral esquerda, contra a Colômbia, se eu não me engano, na derrota da Venezuela para a Colômbia, pelo placar de 1x0, e o Rosales acabou entrando até no segundo tempo. Então, o Rosales está defendendo a seleção do país dele, desfalca o esporte contra o Criciúma, e se eu não me engano, também na próxima rodada. Além disso, nós temos a ausência do Sabino, do Alisson Cassiano e do Ronaldo, por conta do terceiro cartão amarelo. O Rosales também, mas o Rosales, como está atuando pela seleção, a gente nem conta, porque de qualquer maneira ele não iria atuar. E o Rafael Thierry também, que tem uma questão de lesão, ficou até no Recife, quando o esporte saiu para atuar fora de casa, e ele acabou não jogando, que o Denis foi titular. E fica o questionamento se o Thierry irá atuar ou não na partida contra o Criciúma. Há uma possibilidade, mas eu acho meio difícil ele atuar contra o Criciúma. O mais provável é que o Diego Souza jogue, tá? O Diego Souza, não obviamente, o Diego Souza na zaga, né? Certamente. Mas atuando na sua posição como centroavante, acredito. Não no lugar do Wagner Love, mas eu acho que no decorrer da partida, no segundo tempo, algo assim. Na zaga há um incógnito. Não sabemos como o Anderson Moreira irá escalar seu time. A grande possibilidade e probabilidade é que ele entre com o Renzo e Chico nessa equipe rubro-negra. Aqui eu já dou uma lamentada e confesso que o Renzo é muito nervoso quando vai atuar, tá? Parece que ele tá sempre hesitando algumas situações e é um bom jogador da base. E o Chico, na temporada passada, jogou bem contra o Cruzeiro e depois daí não retomou mais o seu bom futebol. Há muito tempo o Chico não consegue jogar bem na equipe rubro-negra. Ele hesita também muito, ele tem decisões ruins, ele não consegue um bom desempenho, ele não é propositivo, ele não é bom na lateral esquerda, não acha ele bom na saída de bola, não acha ele bom no passo por baixo, não acha ele bom na ligação de linhas, né? Como a gente fala, que a aproximação entre linhas e o Zagueiro faz pra ajudar nessa combinação e nessa inserção, vamos dizer assim, entre setor de defesa e setor de ataque, que a jogada começa realmente com o Zagueiro e ele comanda ali, vamos dizer, alguma situação com o próprio volante ou até achando alguém mais ou menos posicionado, um ponto ou alguma coisa assim. Pode achar um lançamento pra alguém que tá atacando o espaço. Eu não acho que o Chico tenha esses pontos positivos. Então, portanto, a equipe do esporte sofrerá, tá? Nessa questão da Zague aí, sofrerá bastante. Com a ausência do Ronaldo Henrique, fica o questionamento o que o Enderson Moreira poderá fazer nessa equipe do esporte. Eu acredito que ele colocará o Felipe Ferreira, que chegou da equipe do Goiás, a equipe rubro-negra, após a solicitação do Enderson Moreira. E eu acho que o Felipe Ferreira será titular. Não sei se ele optará pelo Fabinho ou pelo Fábio Matheus. Eu e o Thiago iria optar pelo Fábio Matheus. E acho que o Fábio Matheus é titular nessa equipe até na vaga do próprio Ronaldo e colocaria o Fábio como segundo volante. Ou até o próprio Pedro Martins como primeiro volante e o Fábio Matheus como segundo volante. Que eu acho que pra mim essa seria a dupla titular da equipe do esporte. Mas como o Enderson Moreira é um treinador bem conservador e alguém que não pesa tanto por mudanças assim. Acredito que ele gosta de ter alguém com uma certa experiência no elenco. Isso não irá acontecer só apenas nos meus melhores sonhos, tá? Além disso, veremos como fica também a questão de ausência do Rossales. Porque o Everton não tá num bom momento. Foi muito mal contra o Lituano. E até por isso que o Rossales foi titular na partida passada. E o Eduardo, eu não sei se tem previsão de retorno ainda neste jogo. Contra a equipe do Cristiano. O Eduardo que se machucou. E também já tá um tempo fora. E uma bola que eu queria levantar aqui pra todo mundo antes da gente, que a gente já tá na reta final aqui do vídeo é cadê o Fabrício Daniel, rapaz? O Fabrício Daniel se tornou um preterido nesse elenco do esporte. Não vem entrando, não vem atuando, não vem aparecendo. Fica aí escanteado. E Labandeira e Edinho jogam. Em detrimento, obviamente, do Fabrício Daniel. Que pra mim foi um bom nome. Alguém atuando como falso nome. Falso nome, melhor dizendo. E poderia ser uma surpresa do lado direito do esporte mudando um pouquinho o estilo. Enderson, pense fora da caixinha. Mude um pouco o esquema. Não tô falando só mudar o esquema, mas também mudar a postura, mudar alguma situação. Mudar um jogador no esquema tático que pode proporcionar a equipe do esporte uma avaliação completamente diferente. E toque nesse ponto por conta do Fabrício Daniel. E além disso, tem outras opções também que ele poderia pensar e utilizar nessa equipe do esporte, tá certo? Galera, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você receber aqui os conteúdos do canal Montesport Show. Live e vídeo diário que pode montar imprevista pra jogo, pós-jogo, rumores, contratações e períodos, tá certo? Você pode deixar sua opinião aqui embaixo do que eu falei dessas ausências, desses preferidos e de alguns preteridos. Desculpa também o engacear, porque eu tô com a garrafa muito seca e tem sempre que tá renovando a lubrificação, por exemplo, aqui a saliva na boca. Lá ele, né? A lubrificação lá ele. Enfim, é isso. E deixa aqui embaixo tua opinião sobre esses pontos que eu toquei. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau.